Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 22 de setembro. Em Nova Iorque, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, participou de encontro com investidores e hoje ele segue com a agenda nos Estados Unidos. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Mara Kenup. Bom dia, Mara. Bom dia, Caroline. Bom dia a todos. É isso mesmo, Caroline. Agora pela manhã, nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, continua com a série de reuniões e a primeira participação é numa mesa redonda com investidores organizada pela XP Investimentos. Em seguida, ele participa de uma outra mesa redonda com executivos organizada pelo Citigroup e pelo Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. E à tarde tem encontro com mais um grupo de investidores. Bom, ainda ontem, após uma reunião, o ministro Henrique Meireles comentou os dados do relatório do Banco Central que mostram queda da previsão da inflação e a perspectiva de crescimento do país em 0,7%. Segundo o ministro da Fazenda, o país está voltando à normalidade. Vamos ver. Está tudo voltando ao normal. Seja por causa das reformas, seja por causa do ajuste fiscal, seja por causa da política monetária do Banco Central, do aumento da credibilidade da instituição, seja por causa de tudo isso, a inflação caiu fortemente e os juros estão caindo também. Então, nós estamos voltando ao normal. Isto é, temos ainda uma capacidade ansiosa nas empresas, temos ainda um grande número de desempregados, a inflação está baixa, juros estão baixos e o país vai crescer cada vez mais rápido, inclusive com estímulo monetário, que é o que deve acontecer. As reformas em curso no Brasil, como a da Previdência e o ajuste fiscal, além da retomada da economia brasileira, foram outros temas apresentados por ele aos investidores estrangeiros. Muitas perguntas e muito interesse no Brasil. O número grande de participantes para um almoço desse tipo, de altíssimo nível. São questões interessantes, são todas questões procurando entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, entender melhor a questão da recuperação. Como é que o Brasil está recuperando, quais são os dados, quais são as expectativas. Evidentemente, como sempre, em qualquer reunião dessa, muito interesse sobre a reforma da Previdência. Retomada na geração de empregos, o Ministério do Trabalho registrou o melhor mês de agosto nos últimos três anos para a criação de vagas. Foram mais de 35 mil novas oportunidades de trabalho no país e o quinto mês seguido com o crescimento. A Áurea terminou o curso de veterinária no primeiro semestre. Foram dois meses procurando até conseguir um emprego na área. A importância de conseguir ingressar no mercado de trabalho e conseguir ganhar experiência para realmente se tornar um bom profissional, sem sombra de dúvidas, é o mais importante mesmo. E agora é se aprimorar e continuar na caminhada. Desde julho, além de Áurea, mais dez pessoas conseguiram uma vaga de trabalho neste hospital veterinário. A equipe conta hoje com 25 profissionais e deve vir mais contratações por aí. A expectativa é que melhore, que cresça cada vez mais, que a gente consiga atender as demandas que são sempre crescentes também, com qualidade, fazer o trabalho que a gente está sempre fazendo e crescendo. E não é só aqui no hospital veterinário que as contratações estão em alta. Em agosto, pelo quinto mês consecutivo, o país registrou mais contratações do que demissões. Foram abertas mais de 35 mil novas vagas de trabalho em agosto, um crescimento de 0,09% em relação a julho. Foi o melhor mês de agosto desde 2014. Mais de 163 mil postos de trabalho foram criados no acumulado do ano. O aumento, desde dezembro de 2016, é de 0,43%. Cinco dos oito setores da atividade econômica contrataram mais do que demitiram em agosto. Serviços, indústria da transformação e comércio foram os campeões em contratações. O que os dados estão mostrando é uma recuperação consistente da geração de empregos. E esse mês de agosto intensifica o movimento que já estava no mês passado, que é de generalização da geração de empregos, seja em termos setoriais, seja em termos regionais. Também para o país, a expectativa é de crescimento na oferta de emprego. Há uma sinalização que a recuperação econômica segue firme, e não há nada, vamos dizer, sinalizado que haja uma reversão desse quadro. Por enquanto, não existe, tecnicamente, no mercado de trabalho, nenhuma sinalização que isso vai ser revertido. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou os dados de recuperação do emprego. Ele ressaltou o crescimento por cinco meses seguidos. Segundo o presidente, o Brasil voltou a crescer e a empregar. Segurança para turistas que buscam hotéis para se hospedar e vantagens para os empresários. É o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastor. E tem fiscalização do Ministério do Turismo para conferir se os estabelecimentos estão cadastrados. As equipes do Ministério do Turismo e do Governo do Distrito Federal visitaram logo cedo hotéis da região central de Brasília. O objetivo era conferir se os estabelecimentos estavam inscritos no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos. O Cadastro reúne os principais dados de empresas e profissionais do setor de turismo, como área de atuação, serviços prestados, os contatos e a situação atual do empreendimento. Além de uma fonte de consulta para dar segurança aos turistas, o sistema também oferece oportunidades para quem está cadastrado. Os estabelecimentos que estão cadastrados têm acesso a programas de qualificação, programas de sustentabilidade e também a linha de créditos especiais que são oferecidas pelos bancos. A ação de hoje foi para orientar e estimular a formalização dos empreendimentos, já que segundo o Ministério do Turismo, mais de 70% dos meios de hospedagem do país ainda não fizeram cadastro. Uma ação realmente que vem a calhar, trabalhar certinho, regularizar, que não venha trazendo problema para a gente. É muito importante isso. Os agentes também conversaram com os turistas para mostrar a importância dessa ferramenta. Já existem mais de 61 mil empreendimentos e profissionais cadastrados. O registro no cadastro é gratuito e obrigatório para agências de turismo, guias, transportadoras turísticas, hotéis e meios de hospedagem, organizadoras de eventos e parques temáticos. Estabelecimentos como restaurantes, bares, centros de convenções, feiras e casas de shows, entre outros, podem optar por se cadastrar. O cadastro é importante para o setor porque é uma forma do governo local se aproximar dos prestadores, conhecer, saber as necessidades e poder fazer um planejamento para fomentar o turismo. Termina hoje a campanha de multivacinação, uma oportunidade de colocar a imunização de crianças e adolescentes em dia. Foram disponibilizadas 13 vacinas para crianças até 9 anos e 8 para adolescentes de 10 a 15 anos. A meta da campanha é atualizar as cadernetas de vacinação de cerca de 47 milhões de pessoas. Nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto